Eba! Aê! Quem vai ser o primeiro a entrar nesta live? Estamos aqui um pouquinho, 10 minutos só atrasados, mas é assim mesmo. Vamos lá, gente! Olha quem entrou! É Jonathan BR, é o primeiro a entrar na live! Gente, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua disponibilidade, É, não é fácil. Eu sei que muitas pessoas neste momento estão se arrumando, estão se aprontando para ir à sua igreja. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, muitas pessoas já foram para a escola dominical, já almoçaram, já tiraram o cochilo para repor as energias e agora estão se aprontando para ir para a casa do Senhor. Nós resolvemos fazer esta live hoje, para mim foi até surpresa, foi de última hora, mas o Miguel disse assim, vamos fazer uma live amanhã? E eu como sou uma pessoa muito animada, cheia de energia, 220, eu falei, vamos, vamos fazer esta live. E vocês já sabem que live é bem difícil fazer, mas eu estou aqui para dizer para vocês que nós vamos sempre estar diretamente com vocês, falando, cantando, porque vocês sabem que o ministério que eu tenho na minha vida há 43 anos, acertei? São muitos anos, né gente? É de louvar ao Senhor, é o ministério de adorar a Deus. E hoje, Andréia Fonte está aqui com o tecladista que está aqui ao meu lado, maestro Edmar, me acompanhando, daqui a pouco ele vai dar um tchauzinho aqui para vocês conhecerem. Mas você pode aí entrar nesta live, fazer as suas perguntas, pedir músicas, porque nós vamos estar aqui uma hora com vocês, para adorar a Deus. Eu aqui, você aí, e o importante é que nós estamos com o coração aberto para adorar ao Senhor, porque tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Mas que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos começar com a primeira música, gente? Vamos? Eu vou escolher. Posso escolher, pastor Miguel? Pastor Miguel está aqui ao lado. Ou você escolhe, vamos lá. Gente, mandando um coraçãozinho. Enquanto você vai entrando na live, pedindo música, colocando seus comentários, eu quero que o pastor Miguel vai... vai me dizendo aí, nos comentários, porque... Deixa eu ver se eu entro aqui. Eu apareci. Então, André, já tem pessoas aqui entrando, da Espanha, de vários estados. Que isso, Espanha? Um beijo a todos vocês da Espanha. Então, a gente tem que ir. Não tem pressa. Não. Serenos e tranquilos. E vai conversando. Deixa o seu Edmar preparar, meu. Está tudo improvisado aqui, gente. Daqui a pouco... Olha o que ele está tocando, gente, ó. O mínimo de mim, o máximo de ti. O mínimo de mim, o máximo de ti. Vai, de lá. Um abraço aqui ao meu irmão, Jean Fontes, compositor. Ele providenciou aqui uma caixa para a gente colocar esse teclado, né? Onde o maestro demais está tocando. Deus abençoe você, meu irmão. Vamos lá! O mínimo de mim, o máximo de ti. Vai entrando, gente! O mínimo de mim, o máximo de ti. Vamos agora, gente. Deixa eu agora mencionar alguns nomes de pessoas que estão entrando. Continua aí, Edmar. Igreja, casa de... Acho que é oração. Estou precisando colocar um óculos, viu, gente? A idade chega. A idade chega, gente. Mas é normal. Vai dizendo aí nos comentários aí, Pastor Miguel. Está difícil de enxergar aqui. Vamos dar uma louca para Rio Grande do Norte. Gente, eu preciso ir ao Rio Grande do Norte. Está com saudade desse povo abençoado aí. Eita! Sim, a moça. Está mandando alguns comentários aí. Pastor Miguel, pode até ler os comentários. Eita! Vamos cantar que ele não fica assim. Ó, o Edmar... Deixa eu aparecer aqui, que está muito... Vira aí a câmera aí, Pastor Miguel. O Edmar tem falado, né? E eu agora estou vendo aqui nos comentários. Tem três, ou seja, quatro pessoas pedindo deixa Deus fazer. O mínimo que a André gravou, que já está com... Acho que passando de 500 mil. Gravado lá pelo meu amigo Joel, da celebraia. Que eu acredito que daqui a pouco ele vai aparecer aí, o Joel. Inclusive, se ele entrar e quiser participar, a gente abre aqui para ele falar com a gente. Mas, viu? Então, deixa Deus fazer, porque até o final da live, aí já estão pedindo Fica Jesus, estão pedindo João Vio, isso aí já é natural. Vamos deixar esses clássicos aqui no final, né, André? Então, vamos lá, Edmar? Vamos lá, Edmar? João Vio, João Vio, João Vio. Amém. 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 Música Começando essa nota aí. E quando ele cuida tudo volta ao lugar E quando ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida Olha, você não precisa se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Você não pode temer Ele está cuidando de você E quando ele cuida tudo volta ao lugar E quando ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida Oh, você não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Gente, eu até esqueci umas frases dessa música De tanto no cantar É que nós gravamos músicas novas Mas o povo só quer ouvir João Vil É o que ocorre E as pessoas estão entrando João Vil Daqui a pouquinho, gente Daqui a pouquinho Tem muita gente Linda canção Letra maravilhosa As pessoas estão adorando Estão adorando Olha Aquela Ele te ama tanto Estão pedindo aqui É o que eu queria cantar aqui Então vamos lá Vai até o povo Voz inconfundível Estão dizendo aqui Ei, não fique assim Não é o fim Levante a cabeça Jesus te ama Não quer te ver assim Olha aí, recebe aí O que foi que aconteceu Conte pra ele agora Olha aqui, olha aqui, ó Que o teu problema Ele tem, ele tem Solução Não há nada Que não possa Olha, meu irmão Olha aí, ó Que não possa resolver Ei, ei Alerte aí Acredite, ele Vai te responder Olha aqui Ei, pra que chorar Não é o fim Escute, escute Tudo isso vai passar É verdade Existe alguém Olha aqui, ó Que está triste também Recebe, irmão Olha que Deus está falando contigo aí, ó O que foi que aconteceu Conte, 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 conte Conte pra ele agora Que o teu problema Ele tem, ele tem, ó Solução Não há nada que Não possa Ele vai resolver, vai Que não possa resolver Acredite em Jesus Acredite em Jesus Não perca a fé Acredite em ele Vai te responder Acredite em Jesus Acredite em ele Vai te responder Acredite em ele Acredite em ele Ele está com você Ele já tomou esta guerra Confia no Senhor E você não pode desvanecer A sua fé Acredite Quantas coisas estão pegando fogo Quando o mar está agitado Quando não há esperança É porque a vitória já está chegando Está chegando É um passo sim Está chegando Se você crê Se você recebe A resta palavra Escreve aí Glória a Deus Eu creio Acredite, irmão Permaneça Está vindo a vitória aí Acredite em ele Vai te reis A vitória está chegando Está chegando Para mim e para você também 2024 será um ano de conquista Um ano de bênçãos Por mais que o mundo esteja assim De cabeça para baixo Pegando fogo Nos nossos olhos físicos Parece que não vai dar nada certo Mas você é filho de Deus E Deus tem planos grandes Para a tua vida Para a tua casa Tu acredite 2024, diga É meu ano O ano da conquista O ano de sonhos realizados Em nome de Jesus Eu profetizo Para você e para a tua casa Porque a bênção é para você E vai se estender Para todos os seus familiares Amém? Com glória Amém Andréia Eu estou aqui acompanhando As mensagens Você lembra do Bruno Lá do Rio Grande do Sul No Abala Rio Grande do Sul Que foi nos levar no porto Com a esposa Pois é O Bruno entrou aqui E pediu para a gente Mandar um louco para ele Bruno Continuamos juntos Vamos dar oração Não esquecemos de você não Meu amigo Vamos comemorar muitas vitórias Amém E a tua vitória certa Amém Bruno Receba o milagre de Deus Na sua vida E todas as provas Que nós temos É para glorificar O nome do Senhor É para você testemunhar E através do seu milagre Muitos vão receber milagres Através de você Então receba o seu milagre Deus é contigo Um beijo Em toda a família Aí do Bruno E todo o povo Vai do Rio Grande do Sul Que benção Muitas pessoas Estão pedindo Cantar a visita Agradecer a gente Deus Só para referência Aqui André A visita Foi uma das músicas Que eu mais cantei Lá no ano de 2001 Para quem não sabe Esse ano Você falou 43 São 44 anos Gente, estou me perdendo 44 anos De ministério Gravando E são mais de 300 músicas Gravadas Então realmente Não tem mente Tem que ser um computador Não é Edmar? Verdade Tem um tremendo E o Edmar Que é o que mais conhece O repertório da André Lógico que não dá para Para tudo Mas nós estamos renovando Esse ano de 2024 André Então vamos colocar Muitas músicas Que não estão no repertório Para a gente ter oportunidades Nas igrejas De apresentar Inclusive as novas músicas Fala da nova música Você gravou esse ano aí É gente Meu Deus É um estilo Que as pessoas Sempre me pediam Para me gravar E nunca Tinha assim Uma oportunidade Eu nunca É Gostava de nenhum Do repertório Que chegava até a minha Eu falava assim Não Esse não Esse não E chegou um momento Que eu senti o desejo As pessoas Até me perguntam Por que Esse louvor É uma regravação Já de muitos anos Foi um boom Um grande sucesso E como eu sou Uma cantora Pentecostal Eu senti o desejo De regravar esse louvor E eu sei que as pessoas A live está no Brasil E no mundo Eita benção E como a Andrea já disse Nós improvisamos hoje É um improviso É um improviso Chegamos Chegamos sexta-feira No Brasil É Estávamos lá Passando Natal Ano Novo Com os filhos Com os netos Lá nos Estados Unidos Chegamos sexta-feira E aqui estamos Primeira mão Fazendo esta live Para você Então você pode Mandar sua pergunta Pode mandar abraços Pode compartilhar O seu testemunho Pode colocar Pedido de oração Porque olha No final desta live Nós vamos estar Orando por você Pela sua família Pela sua casa Pelos seus filhos Então você pode Colocar o seu pedido De oração Que no final desta live Nós estaremos Orando Clamando ao Senhor Pela sua vida E depois Na próxima live Você vai entrar aí E vai contar O seu testemunho Olha Andrea Naquele dia Daquela live Eu recebi o milagre Eu recebi minha bênção Jesus fez um movimento Na minha casa E eu quero que você Compartilhe A sua bênção O seu milagre Conosco aqui Então fique até o final Que nós vamos estar Orando por você E pela tua casa Pois é Andrea Hoje é a primeira live De 2024 Que nós estamos fazendo Nossa Que fizemos Um ano nos Estados Unidos Mas foi com Com o pastor Da Dallas E agora A gente vai Hoje Eu particularmente Falei para a Andrea Não vamos planejar nada Vai ser uma live espontânea Você vai fazer as perguntas E aquelas perguntas Mais interessantes Que a gente Escolher Nós vamos responder E principalmente Eu quero aproveitar Porque é um meio De comunicar Nós chegamos no Brasil Na sexta-feira As agendas Se abriram Para 2024 Então você Que está de qualquer Lugar do Brasil Que está planejando O seu congresso É a hora De você Entrar em contato Nós vamos depois Deixar aqui escrito Eu vou deixar escrito O telefone Para você Se comunicar Falar conosco E nós agendarmos Para todo 2024 Aí os seus congressos Estamos abrindo a agenda Agora Então está aí o recadinho Gente A nossa agenda Para 2024 Já está aberta Eu quero cantar Adorar a Deus Na sua igreja E se possível Se eu cantar E pastor Miguel Pregar Melhor ainda Eu quero estar aí Com vocês Ó No final da live Eu vou deixar o contato Aqui E você entra Pelo WhatsApp Fala diretamente Eu não tenho agenciador O meu agenciador Aqui é o pastor Miguel Meu marido Você vai falar Diretamente com ele E eu vou estar aí No seu congresso No seu culto De jovens Ou no seu culto De mulheres No chá de mulheres No seu evento Que vai ser benção Eu quero estar aí Como uma profeta De Deus Ministrando O louvor Da sua igreja Então a nossa agenda 2024 Já está aberta Para deixar o povo Vim falando André Estamos pedindo uma música Que é uma música Que eu gosto muito Você gravou De uma pessoa Muito amiga É o Irmão da Raquel Eu esqueço agora Até o nome dele aqui De um branco Gente Miguel Está pedindo música Que eu não sei Nem se é de Marcos Andar com Deus Andar com Deus Estão pedindo aqui Eu tenho uma meia dúzia De pessoas aqui Pedindo andar com Deus É uma música Do Meu Deus Esqueci o nome Do Irmão da pastora Raquel Jesus É a idade E eu gosto muito Mas você Mas você não vai desistir Gente Eu sempre digo Que a vitória Não está no início Nem no meio A vitória está no fim Então Satanás Vai se levantar Com tudo Para parar Sua caminhada Para você desistir Dos seus sonhos Para você desistir Dos seus projetos Deixar você estacionado Satanás Quer deixar você Estacionado Parado Mas em toda palavra De Deus Deus sempre diz Que nós temos Que avançar O mar está agitado Avance As coisas não estão Dando certo Avance Porque é melhor Você seguir E ir até o fim Na sua caminhada Do que você parar E depois pensar Por que eu não fui Até o final Então quem para No meio da caminhada Causa uma frustração Sempre vai haver Um ponto de interrogação Por que eu não fui Por que eu desisti E se eu fosse Até o final O que daria Então é melhor Você ir adiante Vá meu irmão Está doendo Está chorando Não está fácil Mas prossiga Não para Porque a vitória Não é para os fracos Não A vitória É para os fortes Olha aí Recebe isso aí A vitória Não é para fraco Fraco desiste No início No meio da caminhada A vitória É para os fortes Então eu estou aqui Para profetizar Para você Que você é forte E se você está Sentindo fraco Receba a força De Deus agora Em nome de Jesus Você não vai parar Diga agora Diga Eu não estou aí Na sua casa No seu carro Não sei onde você está Diga assim Eu não vou desistir Confesso com a tua boca Eu não vou desistir Eu não vou parar Não está dando certo Mas eu não vou parar Eu vou até o fim E você vai ver O que Deus vai fazer Em nome de Jesus Receba esta palavra Eu não vou desistir Eu não vou parar Eu vou até o fim É isso que Deus tem É isso que Deus quer Para a sua vida Amém? Aí Dá essa nota aí Edmar Faz uma rosa bem bonita aí Edmar Vai mais Edmar Vai mais Edmar Senhor É tão difícil A gente prosseguir Ó Em meio a dor Receba Deus está falando contigo É tão difícil Olhar pra frente Sem temor Quando atrás está o adversário Ó Com furor Queremos te parar Senhor É tão difícil Fechar os olhos Ignorar Os espinhos do caminho Na carne Na carne Entrarem Fazer brilhar a luz Em mim as trevas Na tripulação Na tripulação Amor no ar E não vou olhar Eu quero andar contigo Meu Senhor No vale, no deserto Onde eu for Eis um segredo pra não desistir E se na caminhada eu me ferir Eu vou olhar pro mal E prosseguir Nada nesse mundo Vai me impedir Olha o que eu vou dizer Como o Enoque Que contigo andou Que me vejam caminhar Como o Senhor Até dessa terra Eu sumi Mas eu não vou desistir Não desista! Nem por um minuto retroceder Olha aí, ó Há um abismo entre o difícil Impossível No viver Tu me chamaste E me elegeste E eu não vou voltar Não volte não Não volte! Sobre mim está um som Pus a mão no arado Ó, 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 ó Ó a frase Você colocou a mão no arado Você que teve um ministério Você que teve um ministério Você que teve um ministério É o convite de Deus É o convite de Deus É o convite de Deus pra sua vida Dizendo volta, 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 volta E aquilo que é pra você E aquilo que é pra você fazer E aquilo que é pra você fazer Nenhum outro vai fazer Porque Deus colocou nas suas mãos pra você executar Então volte Volte, 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 volte Eu vou aproveitizar sobre a tua vida agora, ó Sobre mim está um som Sobre tua vida está um som Ó Pus a mão no arado Pus a mão no arado Pus a mão no arado e não E não vou olhar Pra trás Não vou olhar pra trás Não, não vou Não, não vou olhar Não, não vou olhar Pra trás Não olhe pra trás Consiga Glória a Deus Glória Eu estou sentindo a presença do Senhor Ele está aqui, está aí com você Ele é onipresente Ele está em todos os lugares A presença que está aqui Está aí com você também E uma coisa que eu quero fazer referência sempre É que tem pessoas aqui do Recife Pessoas aqui de Praticamente do Nordeste inteiro Rondônia Giparaná Lembra aquele trabalho de Giparaná Que nós fizemos naquele ginásio? Merda Foi na pandemia Improvisado Lotou o ginásio Eu estou com saudade de Giparaná De Giparaná Pois é, já tem pessoas aqui falando É Foi um trabalho improvisado Que deu certo E a gente lembra sim Os irmãos aqui Muita gente com quem nós já estivemos aqui Ora, nós lembramos de todos São muitos lugares Muitas pessoas Mas Tem muitos que realmente marcaram Né, André? Estão no nosso coração E E aí os índios continuam pedindo Olha, eu quero responder perguntas Então Agora já estou aqui atualizado Estou aqui nos comentários Então você manda uma pergunta Que nós queiramos responder E a André vai responder Vamos responder Correto? Vamos sim Então comece a mandar perguntas Enquanto isso Não fique assim De novo? É Contou? Meu Deus Estamos pedindo Aqui já tem uma meia dúzia Uma meia dúzia de pedidos Aqui Caminho sem medo Todo mundo está Caminho sem medo? Caminho sem medo Gente, esse novo eu gravei É o LP Não, gravamos o 95 Aqui na Rio Sampa, né? É, mas foi do LP Foi na época do LP Ah Caminho sem medo foi Não, Caminho sem medo É do meu terceiro LP Paulo Silva Gente, vocês lembram disso? Meu Deus Acho que não tem nem a letra, gente No Eu sei Eu sei, né? Sei de coque Claro, não vou esquecer Vendo uma nota ali Dá só uma palha É ver Cristo É meu rumo forte Nem mesmo a morte Me pode abalar Nele Eu tenho vitórias E com esta certeza Eu sigo a cantar Nada impede que eu cante Olha aí, ó Nem mesmo a luta Nem mesmo a dor Pois foi com preço de sangue Que eu fui comprada Feliz Eu sou Gente, eu tinha 13 anos de idade Quando eu gravei É, 12, 12, 13 aninhos de idade Quando eu gravei esse louvor Terceiro LP Palavra da Semente Só os que me seguem, né? Que me acompanham desde o início Lá atrás do meu ministério Que tem esse LP Nem eu tenho, né? Mas tem uns... Tem alguém que tem E já está falando aqui com nós O Rafa Marques Rafa, você é uma benção Falou que não ia falar lá Mas conseguiu E ele falou um assunto aqui Muito interessante, André É que não tem mais CD físico Não tem mais LP físico Tudo agora são as plataformas Mas nós lançamos Um pendrive Fala do pendrive Ah, gente Eu lancei um pendrive É... Tem pouco tempo isso Por quê? Porque você sabe Que eu sou uma cantora Que canto muito nos interiores Eu... E... No interior ainda do nosso país Inclusive, gente Até nos Estados Unidos As pessoas pedem É... Alguma coisa física E o que eles me pediam Era pendrive Então, eu conversei com o Pastor Miguel E pedi que ele Arranjasse alguma coisa de pendrive E colocasse todas as minhas músicas Mais de 300 músicas gravadas Nesse pendrive Pra quem gosta E quem quer ter todo o meu Todas as minhas músicas, né? As pessoas estão falando muito De fazer trabalhos comemorativos Aos 44 anos Se você vai gravar E esse pendrive Com a ajuda do Mar Do Rafa Marques Do Rafa Marques Nós selecionamos Tudo o que a André já fez É... Desde o... Seguindo pro céu Desde o Corpac Ela com nove anos de idade Gravando São 300 e tantas músicas Tá tudo no pendrive Então, nós começamos O ano passado E esse ano É um trabalho mesmo Pra gente levar em mãos Onde a gente vai E a... Já fez O ano de carreira Então, tá lá A gente vai divulgar mais E aonde a André Fonte estiver Vai estar na nossa vida Então, você aí Que me acompanha Que for algum lugar Que eu esteja cantando Esse pendrive Vai me acompanhar Mais de 300 músicas Desde o início Da minha carreira Todas as músicas Nesse pendrive Você vai ter um chá De André Fonte Vai acordar ouvindo Vai dormir ouvindo Porque são mais de 300 louvores Uma pergunta muito interessante Que fizeram aqui, André Como é hoje Você se dividir Entre dois países? É... Não é fácil, né? Eu digo que é um coração Dividido ao meio Por quê? Porque aqui no Brasil Está o meu ministério Está a minha casa Está a minha vida E... Nos Estados Unidos Lá está a minha família Os meus filhos Que eu sou mãe de quatro filhos O André O João A Andressa E o Pedro E lá também estão Os meus cinco netos A Micaela O Andrew A Bellamy A Charlotte E a Alicia A... E também Gente, eu não posso esquecer As minhas noras A Keila A Kelsey E o meu gênero O Guilherme Então é um coração Dividido, gente E o coração Aqui aperta Com muita saudade Eu sou uma pessoa Que eu amo Meus filhos Amo meus netos Gente, neto É coisa Gente, gloriosa A gente se apega Tanto A gente fez muito Pelos filhos Mas pelos netos Meu Deus, gente É demais Então quando bate A saudade Eu sempre falo Aqui pro Pastor Miguel Cumpra passagem Vamos lá Eu preciso ver meus filhos Preciso ver meus netos Então Dois países Tanto o Brasil Como os Estados Unidos O coração é assim Gente, ó Dividido Porque aqui está O meu ministério Eu não abro mão disso Eu não abro a mão Eu não abro mão Da chamada de Deus Na minha vida Que aqui está o meu povo O povo brasileiro Que eu amo Eu amo louvar a Deus Eu amo estar nas igrejas Eu amo estar nas favelas Você que conhece o ministério Sabe disso Eu amo estar nos grandes eventos Nos pequenos eventos Pra mim não tem essas coisas Mas também Eu amo também Estar na América Porque lá está Os meus filhos E os meus netos É uma coisa também Que estão cobrando muito É sobre lançar os playbacks Vamos lançar Nas músicas atuais É o Volta pra Feta Agora o O Youtube Estão pedindo demais O Deixo Minha Vaná Então Esse mês De fevereiro Vai estar todas as plataformas Com os playbacks Inclusive Já está O Spotify Na Diesel Todas as músicas Antigas Como as gravadoras MK E já tem Os CDs lançados E nós estamos preparando Muita coisa Sobre projetos Esse ano De 2024 Olha aí Olha aí Posso falar? Posso falar? Posso falar? Eu introduzo Você termina Porque ele que é o produtor Ele que articula tudo Gente Esse ano Nós temos um projeto Eu sei que muitas pessoas Me pedem Manda mensagem aqui Quando você me manda mensagem Direct aqui Eu leio Tá gente? Quando você entra no meu Instagram E manda mensagem Direct Eu leio E as pessoas estão pedindo Um DVD Da Andréa Fonte É um projeto Né? Dá muito trabalho É muito custo Não é barato Mas tem um projeto Que já está no nosso coração É que nós vamos lançar Nós já estamos já Com uma música pronta Já tem a segunda Que nós já vamos entrar No estúdio E nós vamos gravar Esses dois louvores Não vou falar como Não vou falar como Tá, Paixão Miguel? Isso vai ser surpresa Lá na frente Vocês vão saber Mas são duas músicas inéditas Muito lindas Mas só que uma música inédita Linda Diferente Do que você já ouviu Do que você já visualizou Nas minhas plataformas digitais Mas só vou deixar Só esse ponto O resto agora é segredo Tem coisas que você tem que manter Silêncio e segredo, né? Mas daqui uns dias Eu vou falar pra vocês É, até porque Esse ano de 2024 Vocês que acompanham a Andréa Vocês sabem que a Andréa Ela se elegeu Senadora suplente Do senador Romário E muita gente fica Inclusive cobrando Porque fala isso Eu não falo com o Romário Desde a eleição Foi só uma participação E ela se elegeu A suplente dele Mas isso aí é uma coisa Que está no passado No presente O futuro pertence a Deus Agora esse ano Os nossos projetos A política Política sim A Andréa Fontes Ela tem 48 anos Que canta E 44 que grava E lógico Que nós temos que procurar Alcançar todos os espaços Que Deus permite Esse ano Possivelmente A Andréa Fontes Estará concorrendo As eleições municipais Ainda não está definido Mas estamos orando Esperando em Deus Correto Andréa? É E dentro desses projetos Nós não definimos ainda O município Dentro desses projetos políticos Está a gravação De um DVD Alguma coisa referente Aos 44 anos Algumas pessoas estão sugerindo Que é melhor Para o ano que vem Que serão 45 anos De ministério Da Andréa Fontes Eu já faria dois Esse ano E nos 45 anos Eu faria dois Gente Porque Por que? Olha o ponto de interrogação Porque já tem algum tempo Que eu não faço nada Sem o vivo Um DVD Um evento Meu Só com músicas antigas Novas Então É um projeto Estão mandando fazer o DVD Em São Paulo São Paulo Nós já fizemos lá Em São Sebastião Deu surpreente Deu surpreente Com a gravada Em São Sebastião São Paulo Não Estão querendo um novo single O single já saiu Estão outros dois Para serem lançados Então Tem muita coisa E agora Andréa tocou no assunto Que eu quero falar Que realmente Hoje Não é só o trabalho O empenho A preparação Mas também são Os custos financeiros Então Hoje Gravadoras Não investem mais Como no passado E nós também Não vamos Nos apressar Em nada Com gravadora Então Nós estamos preparando Para que os nossos trabalhos Voltem Como estão sendo Independentes Estamos gravando Independente E não há Recursos financeiros Suficientes E hoje Os órgãos Que poderiam financiar Não financiam O cantor gospel Só os seculares Que estão aí Com bilhões De investimentos Na cultura secular Não na nossa Cristã Mas orem Orem Participem Porque nós vamos Informando E vamos preparando Para que vocês Participem de tudo Amém E olhe para Deus Abrir as portas Gente Para Deus mandar Patrocinadores Porque Um evento desse Como uma gravação De um DVD O custo é muito alto É muito alto Porque cada detalhe São músicos São ensaios É custo de músicos É câmeras É muita coisa A gente traz Um estúdio Para dentro Dessa gravação De DVD Se eu for fazer Uma igreja A gente tem que trazer Um estúdio Para dentro Da igreja Então o custo É muito alto Então Se tiver alguém Querendo patrocinar O meu DVD Eu aceito Em nome de Jesus Mas nós vamos fazer Pela fé Viu gente A fé é o fundamento Então eu estou com muita fé Que esse ano Esse DVD Nós vamos gravar Em nome de Jesus Podrocinar E se tornar parceiro Vamos lá Boa hora Melhor ainda Agora o povo está falando Andréia para de falar E canta Ai Olha só Algumas lives Eu só cantava 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 E gente falava assim Fala Andréia Gente eu estou falando muito Por isso que Vamos cantar Vamos adorar Vamos adorar a Deus Alguém pediu música Alguém pediu música Muitas né Não tem nem como Vem o motor de mata Eu vou Eu vou Eu vou cantar uma aqui Contigo Escolha o de mata Ah já até sei Que eu vou escolher Fala aí Eu vou escolher É o contrário Eu vou escolher Meu Deus Eu pensei que ele ia escolher Ser cristão Que ele Toda As igrejas que ele me acompanha Gente ele pegou Do fundo do baú Sabe qual? Aquele crente Tá na minha moto? Vamos lá Eu vou dizer um pouquinho Da sua vida Cantando É Ó sua vida Ó Estás vendo aquele crente Meu amigo Não tem casa pra morar Meu Deus Não tem carro pra sair Roupa nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas olha aqui ó Mas vem conversar com ele Meu amigo Sinta o que é felicidade Oh glória Oh glória Pra ele vai tudo bem Não tem crise Não, não tem Goza paz e liberdade Quando sobra um dinheiro Quando sobra algum dinheiro Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz É provação Vai lutando Vai vencendo Faça frio Faça calor Ele diz Glória a Deus Na alegria e na aflição Ele diz Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu mal É o céu Estás vendo aquele crente Meu amigo Oh, oh, oh É serpente de pedreiro Ei, meu irmão Ele trabalha forçado Serviço É pesado Por encanto o dia inteiro Mas ei, ei, ei Mas vem conversar com ele Meu amigo Sinta o que é alegria Oh glória Não há cansaço Que impeça Ir pra oculta Ir pra festa Por isso vai todo dia Oh glória Quando sobra algum dinheiro Ele diz Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz É provação Vai lutando Vai vencendo Faça frio Faça calor Ele diz Oh glória Na alegria Na visão Ele diz Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu mal É o céu Estás vendo aquele crente Meu amigo Eita Olha o crente aí Olha o crente aí Na luta Na prova No frio No calor Diz Oh glória Andreia dá pra rir Cada nome de música aqui Crente trem O crente trem é Algo é sobre os da mente Os trilhos onde passa o trem Vem uma ideia aqui na minha cabeça Que a gente vai procurar cumprir Todo domingo nesse horário É o horário que o povo está em casa Se replanejando com o corpo da noite Ou já E quando não tiver agenda nem viagem Não Quando tiver viagem Andreia nós não temos um lugar fixo pra estar A gente pode estar aqui nos Estados Unidos Na França Então aonde a gente tiver Meu Deus Ligou uma internet Ah mas não Porque a melhor live Essa live natural Mas não vai ter o tecladista tocando Nossa Vamos entrar Ah quem será o tecladista Que vai estar acompanhando a gente O show Oh glória Vamos fazer sim Aonde a gente tiver Vamos começar a entrar mais Até porque nós precisamos desse contato Já está dando aí quase uma hora de live Daqui a pouquinho vai ter que encerrar Agora a gente vai se replanejar Se reprogramar É muita pergunta que realmente Não tem como responder todas Eu estou aqui Por exemplo O Rafa postou aquela boneca Foi uma boneca Porque ele colocou uma boneca Lá nas postais Foi O Rafa O povo quer comprar uma boneca E aí o que eu faço? Gente A boneca é apenas uma Pera aí Deixa eu fazer Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês Gente Pera aí Ei Ei Agora para aí Ouça agora É É Ouça aqui Para aí um pouquinho Gente O Rafa fez uma boneca E eu falei pra ele assim Gente a boneca era tão bonitinha Ele fez Desenhou um vestido Que eu gravei a música Deixa o menino roda O cabelo E eu falei pra ele Bota aí Quem que é a boneca? Que que você E a gente tem esse projeto Agora É botar em ação E vamos chegar Inclusive eu faço até um pedido Você Você que me conheceu lá atrás Pequena Que cresceu Me ouvindo cantar E gente Eu ouvi até a história De irmãs A gente A gente brincava no pátio da igreja Você cantava E depois saia Vamos brincar? Era assim minha vida Então você que tem alguma foto Minha Criança Com você Ah eu queria tanto Que você mandasse pra mim Dá um jeitinho Manda pelo direct Alguma coisa assim Manda uma foto Sua comigo De quando era criança Numa igreja Onde eu passei Cantando Será muito bom Pra gente Selecionar essas fotos Pra incluir nesse livro Vai ser muito bom Né gente Eu gosto de foto Quando eu compro algum livro E se tiver Algumas fotos de família De quando a pessoa era criança Eu gosto demais De ver fotos Então se você tiver Alguma foto comigo Com você Pode mandar Eu vou ficar muito feliz E agradecida É então A boneca Foi apenas uma foto Ela não é física Foi uma foto Que foi postada Foi uma foto Gente Foi uma foto A irmã tá aqui Nervosa Eu quero comprar a boneca Não vai falar Meu Deus Aí gente Vamos ver se alguém Patrocina a boneca Da Andréa Fonte Então Que é tudo Que eu quero fazer Ai 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 gente Eu morro de rica Essas coisas Andréa Fonte Vira boneca Aí aquela pergunta Que todos perguntam E a gente tem que Uma hora responder Andréa Fonte Não vai voltar Pra MK A MK Foi um rio Que passou em nossa vida Já tem mais de 15 anos Que a gente saiu da MK Foi Inclusive Perguntaram aqui Quantos CDs você vendeu O que mais vendeu O CD que mais vendeu Da Andréa Foi o momento de Deus O momento de Deus Onde lançou o batismo Chegou a disco de platina dupla Sei lá o que Até onde a gravadora Até onde a gravadora Prestou conta Foi platina dupla Agora não sei Depois mais Porque já não tem mais acompanhamento Mas vendeu muito Foram milhões de cópias vendidas E na verdade E na verdade Andréa Fonte Desde a época Do K7 Do LP Não há nem como calcular O número Só sabemos o seguinte Que na época Do clipe Batismo do ônibus Foram mais de 50 milhões De visualizações Quando não havia Essas formas todas De Engajamentos Então Graças a Deus A história Da Andréa Fonte É uma história Verdadeira Verídica E que nós não queremos Jamais Apagar ou manchar Essa história Então vamos para a frente Vamos Agora a MK Não tem planos Não tem projetos Nós não vamos Nunca atrás da MK Para pedir favor Se eles quiserem Eles sabem Que a Andréa Fonte Está viva Existe E tem 8, 10, 12 matrizes lá Que eles podem fazer Vários projetos Simplesmente é eles Que não procuram a gente Então vou deixar bem claro Para encerrar Essa pergunta Dos irmãos É Os irmãos falam Volta para a MK Gente Eu só volto Se eu receber o convite Porque eu já fui da MK Mais de 10 anos Saí na bênção Saí em paz Temos paz com todo mundo Temos paz com todo mundo Conversamos com todo mundo Mas a volta para a MK Só seria se fosse Um convite para mim Se eles ligassem Andréa Quer voltar para a MK Quer lançar algum trabalho aqui Aí eu ia sentar Conversar Né E ficaria feliz Porque a gravadora MK Eu ainda considero Uma das maiores gravadoras No Brasil Sem dúvida Sem dúvida Nós somos gratos a Deus Na época pela Ivelize Pela Cristina Pela Marina Pessoas que até hoje Estão no nosso coração E apenas nós não Temos mais relacionamento Mais contato Mas se me convidarem Estamos aqui Pensa Respondido Está respondido Agora o Edmar vai Trocar e vamos Já estamos quase encerrando Né E interessante o seguinte Até nós conversamos Com o Edmar Nós temos como agora A partir já desse mês De janeiro Começando Nós temos como eu falei São mais de 300 músicas Muitas músicas antigas Viu gente Muitas 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 músicas antigas Então nós vamos fazer Vamos regravar Vamos fazer novos projetos Apenas no momento Nós estamos para Planejar o ano E o Edmar já está ali A gente já começou Entrar para um estúdio Fazer voz e piano Outras a gente faz estúdio E vamos para frente Você vai ter como E se você não ouviu agora A Andréia cantando aqui Gente vai lá no Spotify Vai nos canais Se inscreva no meu canal No Youtube Andréia Fonte Gente E no Instagram também Compartilha aí gente Perguntaram se essa live Vai ser salva Vamos salvar a Andréia Não Foi uma live gente Sem muita programação Sem muita chiqueza Sabe Bem assim Natureba Natureba Nada de muita sofisticação Natural como eu Vamos então encerrar Mestre Miguel Louvando É É contigo E agora Vou deixar você pedir a música Vamos lá Aqui tem pedido Vencer desafio Batismo Permissão João Viu Não tem como atender todos Escolhe um que você queira Que a gente me acompanhe E A gente faz Amém Amém Estou aqui Lendo alguns Alguns comentários Então O pessoal está mandando Abraços Gente no meu ouvido entrando Todo mundo Vamos então encerrar Ser cristão Permissão João Viu Eu vou Deixa eu fazer um pedido aqui Vocês vão escolher aí Ser cristão Permissão Ou João Viu Coloque aí Qual que você quer Pra gente encerrar Agora com a última música Cantei bastante músicas antigas Agora você escolhe Ser cristão Permissão Ou João Viu Uma botou permissão Bora lá gente Ser cristão Quem vai ganhar Lá atrás já tem pedidos E mais pedidos Ser cristão Só que eu estou olhando aqui agora Dois ser cristão João Viu Ser cristão está ganhando Permissão 2x2 João Viu Nossa Entrou permissão E agora Vamos Vamos Permissão Eita Permissão 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 de Deus Minha vencedora O tempo não Passa em vão Cada minuto tem A sua explicação No meu e no seu viver Só vai acontecer Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou Pra você Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou Pra você Esqueça os porquês Também ou talvez Só saiba tudo Tudo, 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 tudo Foi permissão de Deus Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda Permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão de Deus Cada morte Permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus É pela permissão de Deus Ele é dono de tudo Passado, presente, futuro E tudo o que acontecerá Será permissão de Deus Cada lágrima permissão Cada sorriso permissão Cada perda permissão de Deus Cada conquista permissão de Deus Cada luta permissão de Deus Cada vitória permissão de Deus Cada morte permissão de Deus Cada vida permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus É pela permissão De Deus De Deus Vamos estar agora, como eu falei, orando por tua vida Pastor Miguel agora vai estar intercedendo pela sua casa Você que está aí do outro lado nos assistindo Na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho Eu não sei qual lugar que você está nesse momento Mas nós vamos agora orar por tua vida Orar pela tua família Eu creio Isso, por todo o povo também de Nova Iguaçu Do município de Nova Iguaçu, aonde eu moro Que com essas chuvas tão fortes Essas enchentes Tomaram conta das casas Muitas pessoas perderam tudo Muitas pessoas estão em abrigos Mas eu sei que Deus está providenciando o melhor pra tua vida Não perca a esperança Porque Jesus é a tua esperança Nós vamos estar orando agora nesse momento Pastor Miguel Então, em esse momento final Nós vamos estar orando É que hoje a pregação ficou tão, sabe, sem sentido A gente prega assuntos A gente prega assuntos Temas Que não é o que é a realidade Eu, nesse final de ano Nós estávamos assim Como sempre Cerrando o ano Tantas coisas ainda que não foram realizadas E tem hora que a gente se sente tão pequeno É o caso Nós falamos das enchentes Das vidas Eu, nesse meu 61 anos Que eu completei agora Esse mês Dia 15 Eu já participei de tantos momentos difíceis Quando houve em 2011 Aquela Tragédia em Friburgo Eu pegava aqui Combi Caminhando Subia a seda Levava água E agora mesmo Nós estamos aqui Em Nova Iguaçu Onde nós temos A nossa residência E O desejo é sair por aí Levando água Alimento Montimento Mas o primeiro É que nós não temos pra levar Nós não ocupamos Nenhum cargo político Não temos nenhuma Uma forma de agir politicamente Hoje nós pastoreamos na itinerança Não temos mais uma igreja Onde podíamos Como já fizemos Promover uma ação social Na nossa igreja Eu só me lembro, Edmar Que Na tragédia de 2011 Nós estávamos no sofá Vendo a televisão E uma pessoa falou Da necessidade Falta de água Falta disso Falta daquilo Aí a pessoa falou Olha, eu peguei Aí mostrou Duas garrafinhas de água E falou Olha, eu peguei o que eu tinha Duas garrafas de água Que eu estou trazendo aqui Eu não fiquei sentado No sofá Aquilo veio e falou comigo Eu liguei pro tesoureiro da igreja Falei assim Olha, nós não vamos ficar Sentado olhando Essa tragédia aí lá Na região serrana não E eu Quanto que nós temos aí Vamos comprar mil litros de água Foi a primeira compra que eu fiz Eu tinha a minha drogaria Fui lá Fui lá, captei O que eu pude tirar De sabonete Passa de dente Produtos indígenas Essas coisas Fizemos Montamos ali Foi uma Kombi E uma S10 E subimos a cena Foi difícil Foi cenas assim Que eu não teria como descrever Mas a palavra é essa Não estou aprendendo não Isso não é Bíblia não É eu falando Você vai ficar sentado Você vai ficar olhando Ouvindo Esperando Que o pior aconteça O que você tem em casa? Você tem uma botija? Tem uma panela? Uma farinha? Você tem o que? Foi apenas Pães e peixinhos Que Jesus pegou E alimentou a multidão Uma atitude Uma ação Das menores Que você possa tomar Faz diferença Então Eu estou aqui Se Deus me mostrar Um mato meu Que faça uma diferença Eu vou tomar Amém Quando eu estava No final desse ano Lá em Dallas No Texas E eu dizia Deus tantas coisas Que eu não fiz Tantas coisas Esse ano Para fazer Que se eu for pensar Delas Eu não tenho sono Para dormir de noite Porque Todos nós Temos as necessidades As dificuldades E enfrentamos A diversidade Nesta vida Aí Deus falou A fé Do tamanho De um grão De mostarda Ela transporta A árvore de lugar O monte de lugar E aí eu pensei Bom A fé não tem que ser grande Talvez você queira Uma fé grande Eu tenho que ter fé Isso, fé aquilo Não querido Por menor que seja A tua fé Você pode tomar Uma ação Uma atitude E você não vai Conseguir Imaginar Agora O efeito Que uma ação De fé Pode produzir Então não é uma atitude De fé Pastor Minha fé é pequena Por menor que ela seja Ela pode produzir algo Ah, eu não tenho fé Tem sim Procura aí Que tem um Pozinho de fé Na tua vida Usa a tua fé Se tem uma coisa Que Deus se agrada É da nossa fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Não adianta você Fazer tantas coisas Mas se você não Tem uma ação De fé Deus não está vendo Deus não está se agradando Então Agrade a Deus Nesta tarde Nós vamos fazer uma oração Aqui Uma oração racional Nada de emocional Racional E o Deus Que está conosco Aqui Está com você aí Que está no céu Está em todos os lugares Ele agora vai Com certeza Através da nossa Palavra profética De fé Ele vai tomar Uma ação E a ação De Deus Será vista Será propagada E você Com certeza Irá testemunhar Amém Amém Mais alguma palavra Não Alguma palavra Aí meu Maestro de Mar Amém Então vamos orar E nessa oração Nós encerramos essa live Prometendo a você Que a qualquer momento Nós estaremos de novo Voltando Para Organizar Programar Coisas que com certeza Não podemos fazer hoje Amém Vamos orar Senhor Deus Amado Pai Que está nos céus Que está na terra Que está embaixo Da terra Que está embaixo Das águas Do oceano Senhor está em todo lugar Santo que a tua palavra Diz que se a gente For até o céu O Senhor está Se for embaixo Das águas O Senhor está Embaixo da terra Não é um lugar Para nós fugirmos Da tua presença Deus Eu sei que nesse momento Muitas pessoas Estão Vivendo momentos bons Outros ruins Porque a vida Para todos nós Ela é feita De momentos bons De momentos ruins E se há algo Que nós Não temos que pensar É que só tem momentos bons Tem momentos ruins Ou só tem momentos ruins Tem momentos bons E seja qual for o momento Que o meu irmão A minha irmã Vive agora Eu só creio numa coisa A tua presença agora Com ele fará uma diferença Ó Deus Essa mente que não está Vendo saída Essa mente que não está Vendo solução Essa pessoa que já está Entrando no desespero O Senhor pode dar agora Uma luz Sim meu Deus O Senhor pode mostrar Uma luz No fim do túnel Sim O Senhor pode mostrar Uma porta de entrada Ou uma porta de saída Porque o Senhor tem O Senhor tem isso Aleluia A solução Vem do Senhor Glória a Deus Foi o Senhor que disse Que muitas são As aflições do justo No mundo teremos aflições Mas o Senhor Desanimar Se entregar Se render Não é a saída É ter ânimo Ter fé Acreditar que O choro vai durar Uma noite A luz Pode não estar Acendida agora Mas vai se acender Em nome de Jesus O sorriso pode não estar No rosto agora Mas amanhã Vai trazer Ao amanhecer Um novo dia A alegria Vem pela manhã Deus E o Senhor É um Deus Que muda tempo Agora é chuva Daqui a pouco É sol É gelo O Senhor É que faz as estações Então Seja qual for o momento Que está vivendo Esse irmão agora Eu sei que não vai Continuar como está Se for o momento bom Vamos preparar Porque pode vir Um momento ruim Se for o momento ruim Vamos crer Que o momento bom Vai chegar O que eu creio Senhor É que nesta oração Neste meu clamor O Senhor está agora Se movendo E movendo os céus Dando ordem aos anjos Entrando Saindo E o agir Aleluia O agir E o Senhor agir agora Não pode ser impedido Deus Se o Senhor disser Vai Vai Fica Fica É É Não é Não é Não tem como ser Contrariado Impedido O teu agir Então Eu te peço agora Pela fé Tome uma ação Meu Deus Na minha vida Na vida nossa Aqui presente Como na vida De todos Que participaram Ou estão ainda Participando Dessa live E que aqueles Que não tem mais fé Aqueles que agora Podem estar ouvindo Essa oração E não tem mais fé Para crer Para acreditar Eu sei que muitos Agora Estão achando Que é mais uma palavra É mais Não Essa palavra Tem poder A oração De um justo Tem resposta Produz efeitos E eu sei Que esta oração Agora está entrando Eu estou ordenando A toda incredulidade A toda falta de fé A todo desânimo A tudo que está agora Tentando Ou tirando A visão de Deus Na vida Desse e nessa Que o Senhor Abra agora As mentes Os corações Entre com a luz Que o Senhor é E reacenda a luz Que este irmão é Porque ele é luz Desse mundo Ele é sal Nesta terra E nós possamos Ter efeitos Desta oração Desta live Que encerramos aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E se você quiser Encerrar aí Ainda teclando Dizendo Eu recebo Eu creio Eu recebi Toda palavra Que você disser aí Está sendo vista Por Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha a glúcia Despeça aí do seu Que Deus continue Abençoando a sua vida Meu irmão A sua casa E até a próxima live E pediram tanto Lá para encerrar Nesse coro Se o inferno Se o inferno desafia Não importa Nós já temos a certeza Da vitória Nós já temos a certeza da vitória Creio que a gente já cantou A Andréia já cantou Você encerra com a Andréia cantando Que a vitória é nossa Ninguém toma Ninguém tira Vamos cantar o coro Pegue a sua espada Desafia Desafia Não importa A coroa é minha Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Só minha Só minha É louvão de guerra É louvão de vitória Quer encerrar essa live Vim comigo agora? Ó Você vai encerrar cantando E dizendo que a vitória Já é tua Em nome de Jesus A poder na sua boca Então diga aí Vai Pois embainha a sua espada Te prepare-se pra lutar Ó Olha o grande desafio Vão tentar te derrubar Neste grande desafio O inferno armado está Mas com a espada de fogo Está o grande Deus Jeová Louvão de guerra Diz aí comigo Pegue uma espada de fogo Pegue o escudo da fé Mais o que? Vista a coraça da justiça E permaneça de ver Vista a armadura e deixa brilhar Pegue a sua espada Ela precisa cortar Quantos instrumentos começarem a tocar O inferno Vai abalar Se o inferno Desafia Não importa A vitória é tua Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Ela é minha Só minha É tua A vitória é tua Que Deus abençoe a sua vida